Olhar pra fora a ingratidão, pega a mão de quem está do lado, diz assim muito obrigado. Meus amigos, eu pensei no outro dia, segura um pouquinho a mão, se eu tivesse que agradecer algumas pessoas pelo que elas fizeram pra mim, eu já estou impossibilitado em relação a minha mãe e o meu pai, a vida foi de graça, nenhum louco que disse até hoje aos pais e nem pedir pra nascer, deveria ouvir logo assim, claro que não rapaz, claro que não isso não é a gente que faz, são os outros, aprende a viver, mas não diga pra mim que eu já digo não, ninguém aqui pediu pra nascer, olha, por isso que é a graça, então por isso é que nós temos que muito agradecer, agradecer demais e com certeza uma das gratidões pode ser essa, conta comigo, pode soltar lá. Agora vamos improvisar, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, por esta vida tudo, graças a Deus, 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 E por tudo o que eu já fiz, graças a Deus, sofrimento, e tudo mais, me passarei de novo, graças a Deus, por esta vida, e por tudo o que eu já fiz, graças a Deus, 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 graças a Deus Então, vamos lá.